A polícia espanhola anunciou nesta terça-feira a detenção do líder da maior organização criminosa russa dedicada ao tráfico de drogas estabelecida na Estônia. O homem dormia com um machado debaixo do travesseiro com medo de ser assassinado. A operação policial permitiu a detenção do líder da organização Kemerovo Vyacheslav Gulevich, de 57 anos, em Mirras, um destino turístico luxuoso ao sul da Espanha, e de outros três dirigentes do grupo Intalim. Gulevich se mudou para a localidade da Costa do Sol após o assassinato na capital estoniana de Nikolai Tarankov, principal líder da máfia russa no país báltico, em setembro de 2016. Durante a operação em sua residência, os agentes encontraram um machado e uma faca de grandes dimensões que ele escondia debaixo do travesseiro. O temor do criminoso parecia ter fundamento. Em junho, as autoridades da Catalunha prenderam um assassino de aluguel que já havia atirado contra um integrante do grupo Kemerovo na Estônia e aparentemente viajou até a Espanha com a missão de matar Gulevich.